Maré se muda para a casa de Júlio. Eu não sei nem como agradecer você e sua mãe por estarem me recebendo aqui com tanto carinho. Eu não queria atrapalhar vocês. E não tá fácil para Orlando aceitar essa história. Acho que você tem que aprender a cultivar todos os dias uma coisa chamada paciência. Mas são muitos anos amando essa mulher sem poder construir uma vida juntos. Eu tenho ciúmes do Júlio. Hoje, amor perfeito. Hoje, amor perfeito.